A apresentação dela aqui, só para fechar e a gente passar para o que a gente está se propondo, que é estudar os materiais. Então, nós vamos representar agora, com mais detalhe, uma medida M-alpha, delta K, certo? Como uma somatória, agora a gente acerta os detalhes que a gente não tinha acertado antes. Por exemplo, grama D. O grama D é um fator de forma, certo? Eu posso preencher um volume, certo? Com bolinhas ou com cubinhos, certo? O volume, aqui, ele é uma unidade compatível, certo? Porque ele é do tipo D igual a 3. A dimensão desse objeto também é 3. Mas, se por acaso eu quiser cubrir com esferas, a dimensão da esfera também é D igual a 3. Então, a minha precisão, nesse âmbito aqui, ela vai depender do meu fator de forma. O fator de forma de uma esfera, o grama D, é 4 terços de π, né? No grama D de um cubo, é 1. Então, se eu preencher um baralho elétrico dentro com cubos, né? Eu vou evitar perdas pela adaptação da minha forma. Certo? Então, eu vou usar a mesma D como uma restrição para que eu adapte a forma correta. ΔH elevado a alfa é aquilo que a gente já fez. Então, eu só adaptei agora no fator de forma desse tipo aí. O resultado vai ser uma contagem em D, que vai depender do ΔH. ΔH são várias escadas que eu escolho. inclusive núltiplos e sublúltiplos, até acertar a precisão suficiente para a minha medida. ΔH elevado a alfa. Ok? Então, o resultado dessa soma, dessas formas, é o número delas mantendo-se a forma de uma escada ΔH elevado a alfa. Isso aqui representa a unidade, né? Certo? Então, ΔK elevado a alfa, essa é a unidade, o de alfa, né? ΔK elevado a alfa até a unidade alfa. Unidade alfa. Alfa é a dimensão que eu estou utilizando para recobrir. Então, eu vou dar exemplos para poder ficar claro. Então, esse resultado, ele vai valer zero, vai valer o MD, alfa maior que D, ou seja, superando não vai dar nada, compatibilizando as dimensões vai dar o valor, e colocando um alfa inferior, vai dar um valor infinito para o meu MP de M-alfa de ΔH. Então, essa é a síntese da medida. Bom, eu já falei o que é dimensão, dimensão, dimensão de objeto, né? Existe uma forma para você fazer uma tabela que eu já fiz na primeira aula, que é uma tabela de objetos. Então, eu comparo um objeto fractal, um equilíbrio de ano, com um fractal, só para a gente sintetizar essa ideia, jogar tudo aí numa síntese. Então, por exemplo, um ponto, o que está além de um ponto e abaixo de uma linha, são tracinhos, né? Nessa situação, a unidade, o zero, é L elevado a zero, a unidade, o um, é L elevado a um, um plano, a unidade, o dois, é L elevado a dois, um volume, a unidade, o três, é L elevado a três. Então, na fractalidade, vai dar os intermediários. Então, você pode pensar que essa dimensão aqui, D, é igual a D, que é igual a... A dimensão aqui, D é igual a zero, né? D é igual a um, D é igual a dois, D é igual a três. Então, desse lado aqui, D é igual a D. Desse lado aqui, D é diferente de D, então, D é entre D mais um, e D. O lado fractal, acho que eu vou colocar aqui embaixo, né? Euclidiano, D igual a D, que é o título da tabela. D, menor que D, menor que D, mais um. Aí vem aqui. Uma linha ruidosa. Uma linha ruidosa, ela está entre D, essa aqui vai estar entre zero e um, essa aqui está entre um e dois, e agora uma superfície ruidosa. Está entre dois e três. Aí a pergunta é, se eu já cheguei no limite entre dois e três, o nosso espaço é tridimensional, certo? Então, a próxima figura teria que estar entre três e quatro, certo? Ok? Então, como ela seria? Ela teria que ceder o nosso espaço, não é isso? Certo? Ela tem que ser mais do espaço. Agora, vamos pensar que a quarta dimensão é o tempo. Então, uma figura que muda de forma, seria uma figura que está no espaço. Uma figura em movimento. Certo? Então, aqui você tem que colocar uma figura tridimensional com várias caras. Então, fazendo uma brincadeira. Então, se tem um objeto aqui, ele vai mudar de cara, vai mudar de cara, porque o tempo é a escala de velocidade dele. Uma generalização. Se aparecer uma extraterrestre no ponto de cara a cada segundo, você sabe que ele é imperdimensional. Certo? Só uma brincadeira para manter as generalizações. Dimensão de caixa e dimensão fractal, já falei. Dimensão de galvares de hipocleta, já falei. Tipos de fractais. Como é que a gente agora trabalha com esses fractais? Assim, tem a dimensão de caixa, tem a dimensão de compasso, que tem uns métodos de dimensão. Mas vamos para... Deixa eu ver aqui o meu capítulo. Então, veja só. Nesse capítulo aqui, que é o que vocês tiram, tiram o carro, tem toda uma contagem aqui, relatando as coisas. Não está a todos os detalhes. Já entra aqui. Certo? Aí, faz essa tabelinha, coloca a dimensão fractal foi deduzida igual para começar a aula, coloca a mídia generalizada, vai para a variância, vai para o nosso óculos pesicobit. Né? Aí nós temos as diferentes dimensões, dimensão de caixa, agora com classes e tipos e fractais. Tá bom? Tem um pouco de diferença entre o cabelo e o outro, mas em relação à tese, porque cada um tem a sua filosofia de trabalho. Então, tipos e fractais. Então, vamos construir fractais, certo? A gente já sabe que ele precisa ser esburacado. Ok? Então, eu vou imaginar um retângulo ou um quadrado dividido em nove partes. Ok? Dessas nove partes, eu pego cinco. Certo? Qual que é esse carro aqui? Delta. Aqui está dividido, vou pegar aqui esse carro. Delta. E aqui, o L, né? L, ok? Delta sobre L é quanto? Quanto que dá o Epsilon aqui? Vamos lá. Hã? Quantos deles tem aqui dentro de delta, gente? Um terço, né? Quantas figuras nós temos aqui dentro preenchidas, hein? Cinco. Cinco. Então, qual é a dimensão fractal desse negócio? Ln de cinco sobre Ln de três, né? Ou menos Ln de um terço, como vocês queiram. Ln de um terço, que dá para nós Ln de um terço, Ln de um terço, Ln de cinco. Ln de cinco, Ln de três. Ln de cinco, Ln de três? Vamos ver lá. Ln de cinco sobre Ln de um terço. É, Ln de três. Porque aí você coloca menos se tiver um terço, e três se tiver positivo. Isso aqui, ó, menos Ln de Ln de um terço é igual a mais Ln de Ln por Ln de três. 1,4649. 4649. Então, isso tem que ser invariante por escala. Então, nós temos duas formas de fazer. Ampliar ou reduzir. Se eu ampliar, certo? Eu posso pegar. Ainda fazer de duas formas também. Por crescimento ou fragmentação. Então, por crescimento, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho isso aqui. Eu vou jogar mais estruturas aqui, ó. Tá conseguindo mais ou menos entender o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um outro quadradão. Pensa aqui dentro. Certo? E eu posso fragmentar. Fragmentar o seguinte. Eu considero o quadrado assim. Depois eu considero ele subdividido. Nesse aqui, ó. A fronteira está aumentando, né? R Tem definido. Nesse aqui, ó. O delta está indo para zero. Então, esse aqui eu subdivido ele de novo. Eu faço a subdivisão na subdivisão, tá? Então, esse aqui vai representar aqui o fenômeno. Hã? Nucleação e crescimento, né? E esse aqui vai representar aqui o fenômeno. Fragmentação. Então, o corpo se fragmentando, perdendo pedaços. Fragmentação. Vai ser isso. Mas existe uma terceira forma de trabalhar também. Coalescência. Coalescência é vir nessa direção aqui, ó. Fragmentação é nessa, coalescência é para cá. O que é coalescência? Duas coisas estão próximas, se juntam para formar uma próxima maior. Né? Ok? Aqui ficou, ó. Os triângulos pintados aqui, ó. Estão aqui, ó. De cima em cima. Se alguém tiver paciência de desenhar, Desenho, repetindo o padrão, tá? É só repetir o padrão. Então, vamos fazer essa visão de lá para cá. Então, nós temos duas situações, como a visão invertida. Ah, e também podemos ter o crescimento invertido também, tá? O negócio é grande, vai se despedaçando. Vai perdendo braços, perdendo pernas, tá? Então, a coalescência, no caso, a coalescência de vazios, né? Na estrutura de material, para haver a ruptura. Então, o que seria a coalescência? Eu tenho um monte de vazios, né? Certo? Todos eles têm cinco aqui. Eu não vou desenhar tudo que tem uma figura, tá? Depois vou... E o topo é a figura. Bom, então ela fica cheia de subdivisão. O próximo estágio é pegar ela fechando esses buraquinhos. Então, ela fica mais... Tá? Aí eu vou fechando. Uma hora ela chega no estágio assim, ó. Três por três de novo, né? Ó lá. Até ela fechar toda. Certo? É a direção contrária dessa daqui, ó. Aqui ela estava toda fechada e foi quebrando. Foi perdendo. Mas o contorno se mantém. O contorno se mantém. Deixa que o contorno se mantém. Aqui também o contorno, também, tá? Sugerir se manter, né? Embora o desenho não pareça. É uma forma de explicar rápido, mas... Mantente a ideia, tá? Minhas agradação, eles não indexam por conteúdo. Ou seja, indexam por conteúdo, né? Não indexam por conteúdo, eu escrevo rapidinho, se vocês entendem francisco. Não vai gravar essa pergunta. O que está escrito? Né? Porque você tem que olhar e ficar, ó, trabalhando os três sentidos ao mesmo tempo. Ouvindo a loção e o encontro à esquerda. Bom, então, esses ciclos de fractais aí, eles estão relacionados a esses fenômenos. Agora, ele também pode ser classificado em fractais matemáticos e fractais reais. Matemáticos é isso que nós fizemos. Ou também chamados de fractais exatos, que você cria uma regra e mantém ela muito bem. Aí, você tem fractais reais, né? Ou estatísticos. Que é o que acontece na natureza. Então, o que seria fractais estatísticos e fractais exatos? Fractais exatos é isso daí mesmo. Põe, por exemplo, aqui, essa caixinha de cinco pedaços aí. É só fazer, você escolhe o padrão e vai reproduzir em escala, certo? Basicamente é isso. Reproduza em escala. Escalar. Agora, o estatístico é uma árvore, um pinheiro, uma montanha, né? O galho de uma árvore, um galho, ela é estatisticamente similar ao outro galho, que é similar ao outro galho. O que nós temos aqui? Similaridade. O que é a similaridade que tem aqui? A parte se parece com o todo. Então, no matemático, a parte é exatamente como o todo. Palavra, palavra, parece que é dúvida, né? Não é. O como é só para dizer que está mudando uma coisinha só que é escala, tá? É uma questão semântica. E no real, o que é a real? A parte é aproximadamente igual. Então, você não tem exata, 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 mas tem uma lei fenomenológica se preservando para manter a estrutura como padrão. Você sabe, por exemplo, que um pedaço de nuvem é nuvem, se você recortar um pedaço de nuvem, você diz, ah, esse aqui é nuvem. Se você recortar um pedaço de pinheiro, é pinheiro. Ah, esse aqui é pinheiro. Então, a dimensão do pinheiro, ela está caracterizada na estrutura do pinheiro. O pedaço de nuvem está caracterizado na estrutura da nuvem. Então, certamente, o valor não vai ser o mesmo de um pinheiro, o valor do dedo. Tá? Você pode até encontrar valores exatamente iguais, mas você vê um aspecto diferente da estrutura. Então, normalmente, a gente imagina que cada estrutura tem um seu B de identidade. Mas todas as dimensões, medidas, em todas as escalas, se elas forem exatamente iguais, é muito difícil que você tenha um mesmo objeto diferente, né? Ele ser igual em tudo que ele não ser o mesmo objeto. É encontrar um cara vestido com a mesma roupa que eu, falando da mesma maneira que eu, nasci no mesmo lugar que eu, filho da mesma mãe que eu, com os mesmos problemas que eu, como sou eu. É a matriz, né? É a matriz, verdadeiramente matriz, né? É o mundo real, né? Você come uma banana, tem gosto de banana, tem cara de banana, cheira de banana, mas não é banana. Aí, já é a matriz. Aí, você tem que tomar a pílula séria com a serra e fora. Senão, você fica doido. Vamos lá. Bom, agora é o seguinte, gente. Quanto eu tenho que relacionar toda a nossa medida lá, veja só. Ó, medida D de delta é um M de delta, certo? Delta elevado a D. Esse M de delta, a gente percebeu que ele é Epsilon elevado a menos D, certo? Já deu para mostrar isso. Onde Epsilon é delta sobre F elevado a menos D. Agora é o seguinte, e se for uma medida assim, ó? A minha está rugosa, ela mede M de delta, M de delta. A minha lisa, certo? Ela vai medir M de projetado. Porque eu estou usando o D para dizer que é a projeção do D. Lembre-se, olha lá. D. Então, essa M de aqui, como é que ela vai ser? Olha lá. M de delta é N, zero, né? A gente chamou de, disse que ia chamar de zero. Delta elevado a D. Só que esse M de zero, quanto que ele vale? Vou colocar aqui do lado, para comparar. M de zero de delta vale E a menos D, certo? Dividindo uma pela outra, eu vou escrever a rugosa em função da lisa, né? A projeção, aqui é a rugosa e aqui é a projetada. Dividindo pelo outro vai ficar o quê? N de delta sobre M de zero de delta. N sobre M de zero. Delta de D. A menos D. Isso ficou faltando o quê? A? Explicitando isso, eu tenho zero, né? Epsilon é menos D, pro Epsilon é a errada menos D. Não é isso? Isso aqui vai ficar o quê? Epsilon é elevado a D menos D, não é isso? Isso aqui cancelou, né? Deu um, né? Na verdade deu um, né? Porque a errada da zero deu um. Aí, ó, ficou Epsilon isso aqui. Então, vamos lá. Posso pagar aqui, né? Isso agora que nós vamos usar pra frente. Todas as coisas nós vamos ter como referência o objeto projetado. Lembra do objeto esquisito sendo medido por uma coisa esquisita? Lembra? Então, se eu não sei a dimensão do objeto esquisito, como é que eu vou construir uma unidade esquisita que tem que ter uma dimensão já pré-definida no objeto esquisito? Não tem como, né? Eu encontro, eu tô viajando aqui pro espaço e eu encontro um objeto. Eu falo, alô, Rios, temos um problema. Encontrei um objeto esquisito. Ele fala assim, faça a medida dele, volume a área e passe pra nós. Aí eu preciso de uma unidade esquisita. Mas eu nem sei como criar essa unidade, porque eu não sei a dimensão do objeto, como é que eu vou saber da unidade. Rios, temos outro problema. Entendeu? Então, eu tenho que compatibilizar ela com a minha realidade. A minha realidade é euclidiana, porque é a referência básica que eu tenho. Não é realidade, é referência. Então, tudo que a gente fez de ciência até hoje, a gente usou M0. Então, ó, MT de VEL. Com M0 de VEL, tem que ser igual aquilo ali. Então, MD de VEL é M0 de VEL, hexon D, menos D. Então, vamos trocar em minutos agora. O que é isso aqui? É a escala, né? Delta sobre L, menos D. É isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, a ideia é o quê? Comprimento rugoso, área rugosa, volume rugoso. E o M0? L0 projetado, A0 projetado, volume 0 projetado. Aí, certo? Eu tenho uma linha lisa na linha rugosa. Eu tenho um ponto, isso aqui. Eu tenho uma superfície e uma rugosidade. Eu só medindo a área pela A0. O L, primeiro L0. Não é? E o nosso químico volume, que muda de tempo, mudou com tempo. V, delta e T, né? Foi tempo, né? D0, delta e T, né? D0. Agora é fazer física, porque a matemática já está falando. Depois faz engenharia, que é montar os materiais, medir e processar. E qualificar os materiais. Então, gente, na frente aqui, o que que tem são métodos. Métodos de compasso, métodos de medida, exploração dessas coisas como métodos para obtenção do que a gente precisa. Eu pergunto, mas cultura cristalina FCC, BCC, era isso por acá? Sim ou não? Sim. Mas ela é fractal? Não, ela não é fractal, porque ela não se reflete na escala. Então, quando eu digo que isso aqui está acontecendo, eu estou validando para qualquer situação. Eu não posso fixar isso e isso ao mesmo tempo, lembre-se. Se eu fixar isso e isso ao mesmo tempo, tudo bem. Eu tenho uma coisa pré-fractal, mas não é. Isso aqui está dizendo que isso aqui é qualquer escala, gente. Então, sem qualquer escala, a célula pública, certo? Ela não tem um padrão. Quando você empilha uma célula pública, uma atrás da outra, até que um cubo dá para fazer, mas vai ter um maior número de átomos. A escala, os cubos consideram, os átomos considerados um cubo maior não são átomos maiores do que um cubo menor. Entendeu? Você tem que elevar a escala e ver o padrão. O padrão se repetir. O padrão não é periódico, isso eu quero que vocês percebam. Um cubo aqui, 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 um cubo para lá, é periódico. Em escala, é o pinheiro, né? O galho do pinheiro se cortou e parece um pinheiro. O outro galho parece um pinheiro. Até chegar na folhinha do pinheiro. Chegou na folhinha, para. Chegou no pinheiro grande, para. Cortou o pinheiro todinho lá embaixo, para. Aquilo que eu falei para a trinta. Lembra? Tem que parar no comprimento mínimo, na folhinha do pinheiro. E tem que parar no grandão. Então, a trinta também tem essa propriedade que tem no pinheiro, tá? Aí, veja só. Como é que se constrói o fractal? Toda vez que eu tiver a base, eu reponho pela semente, ou o iniciador. Então, a minha que eu apago aqui, para você me dar para cá, para a cancha, para aqui. Repago aqui. Gente, como é que eu faço isso? Como é que é a regra de interação para a substituição de um objeto em escala? Olha, vamos começar com esse quadradinho aqui. Eu tenho uma base aqui, que é um retângulo, certo? Vou fazer maior, porque eu vou fazer em ponto de fragmentação. Eu tenho esse retângulo. E eu tenho o meu padrão. O meu padrão é cinco. Então, no lugar dele, eu substituo uma coisa com cinco pedaços. Olhando agora para esse meu estágio, um, cai e toma zero. Cai e toma uma. Onde é que está aparecendo essa tensa figura aqui dentro? Nas cinco partes, certo? Então, nessas cinco partes, eu vou ver que ele joga o padrão aqui dentro. Cai igual a dois. Onde é que está aparecendo essa figura aqui dentro? Nessas cinco partes menores. Aí, eu visualava muito de novo. Então, eu vou construindo por iterações. Iterações. O que é iteração? Jogar isso dentro disso. E vai ter uma nova figura, muito mais subdividida do que aquela lá. Onde tem o padrão. K. Igual a três. K. Entendeu? É infinito. Então, o fractal matemático, ele vai embora. E o fractal físico, ou o fractal real, começa e termina. Entenderam aquela ideia que eu falei lá do Iábarra? Que ele considerava a trícola um fractal matemático. Porque assim, ele disse que tinha uma escala, mas ele não usou isso como fato matemático. Ele disse que tinha, mas na hora de fazer a função, foi assintótica. Porque a função vai para infinito. A minha função foi de corte. Chegou, cortou em cima, cortou embaixo. Então, o que é que dá para você falar uma coisa na prática para você não utilizar ela? Bom, como seria o fractal físico? É um negócio que está aqui, tipo uma árvore. Existe um padrão? Existe. Uma pequenininha. Você vai pôr, quando tiver furquilinha, você põe outra furquilinha. Depois você vai jogar sem macho no vídeo lá. Você tem duas furquilhas. Aí, ah, tem uma furquilha. Ah, tem um galho. Quando tiver um galho, joga uma furquilha. Quando tiver um galho, joga uma furquilha. Quando tiver um galho, joga uma furquilha. Agora, a gente muda nesse padrão. Agora, outra pergunta. A natureza faz assim para construir os seus patórios? Não. E é o que está o problema? Nunca acredite que a forma de pensar é de vez na forma de fazer da natureza. E esse é um erro terrível que os cientistas cometam. Eu penso que o universo foi assim. Porque a matemática está fazendo uma linha lógica, abstrata, estabelecida. Chegamos no objeto. O universo atual, seres vivos e tal. O espírito era o nada, era um pique lento. E chegou aqui. Isso é porque a matemática deu essa corrente para você. Mas não foi assim. Pode não ter sido. Pode ter sido, mas não pode acontecer. Se eu coloco um fractal que interage, interage matematicamente, e aparece na tela do meu computador uma floresta, uma cadeia de montanhas construída por um algoritmo de substituição, isso já é feito hoje. Mas a natureza faz isso. Ela vai falando assim. Opa, tem um padrão. Eu vou substituir. Então, a natureza é de uma forma diferente. Então, é presunção nossa achar que só porque a matemática dá certo, é o caminho que a natureza deu. Como eu falei para o pessoal do outro filme, é o seguinte. O problema do cachorro viajante é o problema de distribuir. Por exemplo, você é vendedor, você tem que percorrer um número de cidades e a menor tempo para gastar menos combustível e atender maior número de clientes. Esse é o problema do cachorro viajante, certo? Isso é problema resumido em mecânica estatística. Algoritmos para resolver tudo isso aí. A formiguinha faz isso aí, como o fenômeno dela. Ela sabe matemática? Não. Mas ela resolve. Ela consegue espalhar-se de uma forma eficiente. Outra coisa. Todo padrão esgalhado é laplaciano. O que é a laplaciano? É uma função de derivada segunda zero. Então, as árvores transportam energia, aliás, transportam a ceiba com o menor comprimento possível e é maior captação. Ela otimiza. Maior captação de energia para ela absorver, fazer fotossíntese, com menor transporte. Isso é a lei das árvores. Isso dá uma laplaciana. A árvore resolve a equação de laplaciano toda vez que ela quer crescer? Não. Está vendo? Você chega para uma árvore, um pedacinho. Poxa, você cresce como a laplaciana. Eu sei que eu cresço. Agora, o que é como a laplaciana, eu não faço nem ideia. Então, a fragmentação, o crescimento foi visto e tal, tal. O que está faltando agora para a gente? Assim, fragmentais autoafins e fragmentais auto-similares. Eu só vou terminar com esse, porque aí fica pronto para 30, tá? Nós temos uma aula em uma homenagem de 30. Então, vamos lá para a fragmentação de auto-similares, só para terminar. Então, foi a última coisa que eu escrevi, foi desse lado, vamos lá. Quem estiver aqui na aula, quem estiver interessado em trabalhar com fractais, com propriedades mecânicas, vai ter uma reunião hoje à tarde, principalmente a Bébora. Se você quiser publicar o seu mestrado, o seu doutorado, o seu doutor de livro, eu vou reunir com o professor Márcio para a gente decidir como é que vai ser a política desse livro do Kennedy. Eu falei no começo da aula. Vai ser um livro de mecânica da fratura e capital. Então, eu poderia fazer um livro sozinho, mas eu estou convidando todo mundo para me ajudar, que está interessado na mesma área, para poder sair um livro de qualidade, né? Porque o CRIO na Cambridge é muito alto. Eles são um revê-lo mesmo, é um revê-lo de execuações, um revê-lo do CRIO. Como vocês viram, esse livro publicado aí, passou esses parágrafos não escritos, embora a matemática está correta, mas não fica claro. Então, eu convido que quem vai fazer mestrado, doutrado, vai ter que publicar. Se quiser participar, é obrigado. Vai ter autoria de um capítulo de livro. A gente só vai decidir o seguinte. O livro é de mecânica da fratura e a fratura e a fratura. Autores. Eu sou o Márcio e eu, mas é um bom. Se tiver muita gente, fica um editor, com participante, com vários autores em cada capítulo. Porém, o assunto é único. Tá? E a procedência é única nossa. Entendeu? O EPG. Porque, normalmente, quando a gente faz um capítulo por edição, de um editor de vários capítulos, de vários autoras, ela é de procedência múltipla. ou seja, várias universidades. Então, o negócio aqui é trabalhar com o nosso desenvolvimento e projetar o domo da EPG aí, através disso. Tá bom? Não é uma jornada de Antártica. Então, depois dá uma ideia. Se a Débora não quer vir. Se quiser vir também. A gente espera um pouquinho mais. Se quiser vir, a gente tem um vídeo. Tá? Tá bom? Então, o fractal alfa-fim é o final. Vamos começar com o auto-fimilar. O auto-fimilar e o fractal alfa-fim. Aí nós encerramos esse pedaço. A próxima aula é a maternagem de trigo. Se quiser, o auto-fimilar. Então, a diferença básica é a seguinte. Qualquer direção, há crescimento. Crescimento em qualquer direção. Então, se eu tenho três direções, x, y, z, por exemplo. Vamos lá. x, y, z. dx, a dimensão fractal. dx é igual a dy, que é igual a dz. Certo? Ou seja, existe uma dimensão b, que é igual para todo mundo que envolve, todo mundo que cresce da mesma forma. A similaridade dele. Qualquer pedacinho dele é igual ao todo. E não tem problema. Fractal alfa-fim. Afim é com ele, né? Afim, presa com ele. Ele vai dar preferência para alguma direção. Certo? Crescimento aqui do auto-fim, gente. Porque isso aqui pode ser fragmentação, coalescência, tá? Ampliação, redução. Ok? Fractal alfa-fim. Então, esse nosso quadradinho de cinco pedaços, ele é alto afim ou alto similar? Ele vai ser alto similar. Porque ele, ó, ele não tem preferência nenhuma para lá, aumenta três para cá, aumenta três para lá. Alto afim. O crescimento é preferido em alguma direção. Então, o que vai acontecer? Dx pode ser diferente de dy, que é igual a dz, ou qualquer um deles. Dx pode ser igual a dy, que é igual a diferente de dz, e assim por aí. Algum deles vai ser diferente. Então, a clínica, ela tem uma dimensão fractal aqui, dy, e uma fractal dx. E ela tem uma preferência, né? Ela auxila numa direção e se propaga na outra. A outra coisa é que esse negócio aqui é desencaixante. Aqui é não desencaixante. E aqui é desencaixante. O que que é desencaixante? Se eu tirar a estrutura, que está decorada uma sobre a outra, por exemplo, formou um fractal. Cresceu o negócio. Eu vou separar. Ela está engastrada. Vai ter que destruir alguma parte para romper. A trinca, ela está ali, ó. Abre uma trinca, você só levanta para a superfície, se desencaixa. Então, a trinca é uma trinca, tá bom? Obrigado. E na paciência, 11 horas. 10 horas. De próxima aula, a trinca é uma trinca, porque todos os métodos, depois, eles esperam de método, tá? O capítulo não precisa detalhar a método, ensinar a método. Está intercalhado, é só ler o capítulo. Vamos falar que é essencial. Então, aí, na próxima aula, eu tenho um, é, esses tipos de materiais que eu tenho, os polímeros, é, e um modelo que eu tenho feito, como eu tenho, que eu tenho, que eu tenho. Obrigado.